Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje essa linda tiara. Espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar lã, uma tiarinha fina. Vou usar cola quente, tesoura. Vou pegar aqui a minha lã. E vou usar também um pedacinho de feltro, ó. Vou pegar a minha lã e eu vou medir aqui, ó. Vou medir. 80 centímetros e ainda vai sobrar da trancinha que vamos fazer. 80 centímetros eu vou fazer isso aqui, ó. Vou trazer, pegar. Ó. Chegando aqui, eu volto. Vou voltar. Ó. Vou voltar novamente. E vou voltar novamente. Deixa eu ver, posso que tem uma, falta uma ainda. Tem que ser quatro. O total de dois, né? Duas tirinhas de cada. Deixa eu ver se já tem. Dois, quatro, cinco, seis. Pronto. Ó. Aqui eu vou fazer um nozinho. Esse nozinho depois eu vou cortar. Ficando assim, ó. E aqui eu vou cortar também. Pronto. Vamos fazer uma trança. Vou deixar dois pra cá. Dois pra cá. E dois no meio. Vamos fazer a trancinha assim, ó. Começar com essa mão. Ó. Volto pra cá. Pego essa. Venho pra cá. Passo pra cá. Pego essa outra pontinha pra cá. Ó. Vou trazendo assim, ó. E assim vocês vão fazer toda a trancinha. Dessa mesma forma que vocês estão vendo eu fazendo aqui. Aí ela vai sobrar. Vamos fazer a trancinha todinha, ó. E ela vai sobrar ainda na tiara. Vamos colar na tiara e vai sobrar ainda. Vou mostrar pra vocês. Chegando no finalzinho fica assim, ó. Todo. Né? Aí vamos cortar aqui. Ó. Cortei. Eu vou passar um pouquinho de cola. Pra não ficar todo... É... Saindo assim como vocês estão vendo. Vou deixar assim, tá vendo? Ó. Vou deixar assim. Agora vamos colar aqui, ó. Na tiara. Pode ser com cola quente ou cola de silicone. Eu vou colar com cola quente. Ó. Eu vou usar um pedacinho de feltro. Só pra esconder aqui mesmo, ó. Essa pontinha aqui. Ó. 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 Eu venho aqui com o meu pedacinho de feltro. E vou colar aqui, ó. Ó. Eu vou passar só mais um pouquinho aqui, ó. Agora é só cortar. Vai ficar assim, né? Nesse lado. E aqui também, ó. Nessa última pontinha também. Vamos fazer a mesma coisa. Então vamos colar aqui, ó. Vou vir com a minha trancinha, ó. Eu gosto mais de colar com cola de silicone líquida. Só que eu não tô com a minha cola aqui. Então eu vou colar com essa cola quente mesmo. Ó, vou mostrar pra vocês um pedaço que sobra, ó. Tá vendo? Aqui eu vou usar pra fazer mais flores. Olha, eu venho colando. Olha só que bonitinho que fica, ó. Colei. Aí chegando aqui, eu vou cortar, ó. Aí eu vou vir com a cola. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no início. Vou passar assim, ó. Pra os cantinhos ficarem assim. Agora eu vou pegar um pedacinho de feltro e vou colar aqui em cima. Da mesma forma que eu fiz nesse lado, ó. Olha, então ficou assim. Olha só que lindo que fica. Mas eu vou colar essas flores. Eu gravei um vídeo aqui ensinando a fazer essas flores. Olha só, com lã também. Aí eu vou colar elas aqui que vai ficar mais bonitinho ainda. Então eu vou vir aqui, vou passar cola. E vou colar essa florzinha de lã. Essa florzinha também, ela é feita com lã. E eu ensinei aqui no canal. Vou deixar o link aqui pra vocês. Olha só que bonitinho. Vou pegar agora a próxima florzinha. Vou vir aqui na frente, ó. E vou colar. Minha outra florzinha, ó. Colar mais uma. Porque ela é muito bonitinha. Eu vou colar mais uma florzinha aqui. E ficou assim. Colei quatro flores. Olha só que linda que ficou. Espero muito que vocês tenham gostado da ideia. Tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula.